Cês falam que é pá no clipe de a cara, mas quando eu viver faz porra nenhuma O que cês são, são porra nenhuma, o que cês fez, fez porra nenhuma Olha pra nós, cês sabem que é nós, cê trova com nós, faz porra nenhuma O que cês são, são porra nenhuma, o que cês fez, fez porra nenhuma Esses cara tadinho, flo, parou caçando, desculpa, papita de novo Acertei bem no nariz do seu parça, machuquei um olho e se vim vai o outro Pode tentar, pode me copiar, pode pegar nosso sample que eu acho gostoso Eu percebi que eles tão tão perdidos que fico inventando e botado é de longe Olha eu não quero sua mina, te juro, só por favor não me chama de bro Cês que é brecado eu pisar na sua área, porque sua mulher vai me mamar no show Tão em São Paulo, criado da norte, quer conversar só cê vir pula aqui Eu te confesso que os cara que eu ando nem pode tentar ensaiar do país Eu fiz dinheiro saindo da rua, se eles querem guerra eu quero é mais Olha se eu fosse você eu parava e deixava que o trap quem cuida é o pai Claro que sim a recai de tem hater, tentaram pegar e não só uma vez Só imagina os donos do dinheiro, três preto quebrada e um japonês No baile nós tamo de peça na cinta Copo tá cheio, sabe que é moleque Passa no shopping, volta arrumadinho Derrick manda o papo no radinho Já vira meu time com joia na pele Bola essa bomba e ela tá com negra Viu que cê fala muito, quero o melhor Quem cê come, cê nunca consegue Copo que cê vai jogar mais um pern Se vem na pista, marca só no score Fala muito, mas você é meu fã Fala baixo, mas não vou, cê não quer É que quando eu tava lá cê não tava Fiz dinheiro sem ligar pra esse cara Você fala o que é melhor que a recai Beus errado, emocionado de bala MD na minha LV PM tipo SUV A na V com vidro fumê Quase que não dá pra me ver Qual vai ser? Ela quer saber Nota E, o meu CEP Pede naquele APP Pode bar que eu to que AP Ela me chama pra fuder Só porque eu sou MC PM que é meu RG Eu sei que eu quero uma RT 2, 1, 3, to no mesmo AP Com a minha gangue ela quer me ter Olha toda essa VCT Meus moleque de S1L Desceram do mä Mi gostou Que to que cês tão são porra nenhuma Que to que cês fez做 porra nenhuma Trago pra nóis, cê sabe que é nóis Cê trova com nóis, faz porra nenhuma Que vocês são só um porra nenhuma Que vocês fez, fez porra nenhuma